MercadoCast desta semana recebendo o nosso amigo, um consultor que virou promotor de eventos, uma figura bastante conhecida no mercado imobiliário aqui da nossa região, nosso amigo Rômulo Paulo. Seja bem-vindo, Rômulo. Show de bola, Marques. Agradeço o convite. Para mim é uma honra essa parceria junto com a Visor Notícias dentro do... Posso falar Visor Notícias? Pode, claro. Mercado Imobiliário, Visor Notícias. Mercado Imobiliário aqui no Visor Notícias, contente pelo convite. Não é de hoje a nossa parceria, né? Parceria a longo prazo. Fico contente por isso. E corretor fazendo inteligência no mercado imobiliário em eventos e estamos aí. Olha só, ser inovador no mercado imobiliário, eu acho que é o grande desafio de quem quer ter sucesso nessa área, né, Rômulo? E eu acredito que o Rômulo é uma das primeiras pessoas que conseguiu descobrir, né, esse veio, que eu diria que é um veio de ouro, né? Porque o Rômulo não deixou de ser corretor. Continua. Em momento nenhum. Continua vendendo, continua trabalhando. Mas ele percebeu que ele podia passar o conhecimento dele para outros corretores, que ele podia ajudar as construtoras de outras formas, né, a ter resultados melhores, ganhos melhores, escalar, como o Rômulo fala. Ele gosta muito dessa palavra, né? E criou um projeto chamado Elite Conexão Imobiliária, que é muito bem visto e muito bem vindo, né, muito bem visto pela categoria dos corretores, pelas construtoras, porque ele leva a presença dos influenciadores, a presença dos corretores para ter acesso ao conhecimento. Mas eu queria trazer para o programa, né, um pouco da raiz disso, né, mostrar um pouquinho de como o Rômulo se torna isso, né, de como que ele começa a participar dessa parte do mercado, né, começando do começo. Lá do início. Lá do início. Quando é que foi que tu viu que tinha que ser um pouco mais que corretor para se fixar nesse mercado, para conseguir aparecer, fazer bons negócios, né, e sobreviver nesse mercado tão concorrido? Show de bola. Uma pergunta interessante, Marcos, porque assim, o Rômulo antes de corretor é educador, né, eu venho da formação de licenciatura. Fui diretor de escola, fui diretor da rede Objetivo de Ensino, trabalhei no programa S, Senai, Senat. Então eu sou educador mesmo, de formação, amo estudar, amo capacitar. E quando você tem... Tu fez licenciatura? Licenciatura em Geografia. Geografia. Tudo a ver com o mercado imobiliário. A primeira formação minha é licenciatura em Geografia. E toda a parte, esse gosto para o mercado imobiliário é da minha primeira formação. E aí fiz especialização também em condomínios, gestão de condomínios. Eu tenho também, né, uma sociedade, uma administração de condomínios lá no litoral norte, que é Bonnero e Pissarras. E também temos uma terceirizada. Então, assim, é um mercado envolvido dentro do mercado imobiliário. Que dentro do mercado imobiliário há ramificações, né? Mas o meu negócio é educação. O que que acontece? Quando a gente traz para o litoral catarinense cursos, treinamentos para a formação do corretor, eu trago para atender corretores no micro. Atender imobiliária, quatro, cinco corretores, no máximo 20. Eu lembro que lá em Navegantes, quando a gente iniciou uma turma, e comecei a trazer os corretores para as imobiliárias para se juntarem a fazer uma capacitação por seis meses, que eram seis meses, Marcos, de capacitação, treinamento de vendas, negociações, enfim, até o fechamento, eles me chamaram de louco. Falou, Romo, isso no início de 2018, final de 2017, início de 2018. Romo, você é louco. Como é que você vai juntar todos nós dentro da mesma sala? Somos todos concorrentes. Olha que loucura. A visão do mercado em 2018, 2017. Eu falei, não, mas a ideia não é essa. A ideia é capacitar você para você sair do nível que você está. Então, quando a pessoa, a imobiliária, o corretor sai daquele nível, ele entende que não é concorrente, são parceiros, é network. Quando eu entendi, eles entenderam, apliquei, eles entenderam e eu vi que no micro ia demorar muito, eu criei o macro. A gente sai de uma franquia que a gente tinha, abre mão dela e cria a Herst Eventos e Negócios, que é capacitação macro dos corretores. Então, saiu de treinamentos para 20 pessoas e a gente salta para 100, 150, já chegamos a 1.500 corretores reunidos em um evento só. Então, surge em 2017 todo esse trabalho e vai escalando. Quando é que dá aquele estralinha assim, ah, eu tenho que entrar nesse mercado. Como que essa estralinha apareceu para você e por quê? Por que ele deu essa estralinha? 2017, primeiro que o mercado, o mercado me chamou. Quando eu olho para o litoral catarinense, eu vejo dois mercados fortes, logística e mercado imobiliário, que é principalmente na nossa região. Logística, sou ruim na logística, sou ruim na logística, não dá. Eu gosto mais da gestão, o meu perfil é gestão. Então, quando eu olho para o mercado imobiliário, pessoas de gestão, negócios, me chama a atenção. Então, a educação, o mercado imobiliário precisando de formação, precisando de capacitação e era pouco. Imagina, esse turnaround, essa virada que a gente teve foi em 2020, na pandemia, que todo mundo começou a capacitar e vira a importância disso. Mas antes não. Antes as pessoas eram travadas, não acreditavam nisso. Eu já vendo todos os meses. Por que eu vou treinar, continuar treinando? É porque o mercado imobiliário é cíclico. Então, a gente vende um ano, você está arrebentando e vender. Pode ser que no próximo ano você tenha um pouco mais de dificuldade. O próprio mercado vai oscilando. Quem está capacitado tem mais recursos e vê mais caminhos para escalar. Entendeu? Então, quando você vem com esse gatilho da capacitação, aí todo mundo começa a entender. Fala, eu capacitando eu tenho mais acesso à informação, a chance de eu fechar e fazer mais negócios é maior também. Entendeu? Então, foi aí que deu esse start. Esse start era um mercado que necessitava de capacitação. Mas nessa época a gente já estava com uma quantidade de empreendimentos sendo lançada gigantesca. Tanto aqui em Itapema, em Balneário, Navegantes não é diferente, Penha, Pissarras, toda essa região. Já o pessoal correndo atrás de botar prédio para cima. Porque já tinha aquele interesse das pessoas. Bom, teve a pandemia, vou fazer trabalho remoto e vou morar num lugar legal. Verdade. Quando você olhou para esse mercado lá atrás, o que você viu? Então, o que acontece, o Marcos, é bom a gente frisar que o litoral catarinense, ele se vende. Não estou tirando o mérito do corretor que trabalha. Eles trabalham. Mas o mercado, ele se vende. O que o corretor precisa entender no litoral é ser assessor. Entendeu? Então, o corretor, ele sendo assessor dos clientes, se vende mais fácil. Mas se você pega numa outra região fora do litoral, é um pouco mais complexo a venda. Entendeu? Então, por isso que é necessidade, existe essa complexidade da capacitação. Então, tem que estudar. Porque se você sai daqui, eu vou atuar no mercado de São Paulo, eu vou atuar no mercado do Paraná. O Rio Grande do Sul, você vai ter que ter um desenvolvimento maior. O que vocês procuram oferecer dentro desse trabalho de formação que vocês fazem? Tá, o que acontece? No macro, que hoje a gente faz evento, a gente tem o Elite Conexão Imobiliária. Inclusive, dia 19 do 10, nós vamos fazer um de mulheres aqui em Itapema. A ideia é trazer de 7 a 10 palestrantes, que entrega de 30 a 40 minutos, insights. Insights para que o corretor pegue e continue a capacitação. Não é uma imersão com um ou dois palestrantes só, que a pessoa fica lá o dia inteiro, tal, entregando. E a ideia não é essa. Não é fazer uma imersão voltada a um tipo de tema só. Traz vários temas. Network, empreendedorismo, marketing, jurídico. Um intensivo, vamos chamar assim. A gente faz um intensivão, que é voltado a essa conexão. Opa, esse aqui faz sentido, esse aqui fez sentido, a gente junta. E aí, depois disso, elas começam já a aplicar dentro do próprio evento, que é o network. Opa, eu aprendi que aqui eu consigo fazer isso. Já que o próprio corretor já faz negócios. Então, são mais de 50 negócios nesse período de dezembro de 22 até agora, dentro do próprio evento já aconteceu. Mais de 50 negócios. Isso é interessante, porque o nosso evento, ele comporta todos os outros eventos que tem na região. Porque tem palestrantes que vem no nosso evento, que tem outros eventos, entendeu Marcos? Então, o nosso evento, ele é de network, conexões de pessoas e negócios. Então, ele abre essa porta dos gatilhos e dentro dos gatilhos saem novos negócios. Esse é o nosso objetivo, pós-evento, gerar negócio. Qual é que é hoje a principal dificuldade de quem quer trabalhar nesse mercado? É uma boa pergunta, hein? A maior dificuldade é o seguinte, o mercado imobiliário, ele é um mercado rico, próspero. Quem olha e fala assim, bah, o negócio é top, vai entrar. Tá cheio de corretor andando de carrão aí. Tá cheio. E tem uma galera que escala de verdade, a galera escala mesmo, é bonito de ver e tem que mostrar o que está acontecendo. Fecha 30, 40, 50 vendas no mês. Ah, é importante. É. Só que as pessoas que não, nós estamos falando de capacitação, é o nosso business. Se a pessoa vem com a visão de vendedor, de tirar pedido, vendedor de, enfim, vende o varejo. Mercearia. 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 É construção, é casa de acabamentos, enfim, se ele vem com essa visão, ele sofre um pouco. Porque o corretor, ele é assessor de pessoas. Quando a gente entende que o corretor é assessor de pessoas, ele não é tirador de pedido, ele é direcionador de negócios. É diferente. Então eu olho para o Marcos, meu cliente, entendo o que ele precisa e direciono ele para onde ele quer ir. Então eu preciso de um apartamento que tenha sacada, que tenha uma suíte, estou dando um exemplo, né? Assim, esse assado, eu vou conduzir você naquilo. Eu não vou tirar pedido. Eu vou querer mostrar para você, mediante a sua necessidade, até você fazer um possível fechamento. Quem entra no mercado com essa visão de dar assessoria é um pouco mais demorado, mas é muito mais saudável. Quando você entra, ah, não, eu preciso vender, vender, vender. Tem uma coisa que eu falo muito, o Marcos, sobre metas e projeção. Eu até falo para os corretores. Eu não trabalho com metas, eu trabalho com projeção. Nós estamos no mês de agosto, cinco meses para acabar o ano. Se eu fizer uma meta, eu tenho uma meta de vender dez unidades até dezembro. O que vai acontecer comigo nesse período? Eu vou ter uma sofrência, né? Vou ter uma sofrência. Ai, não vendi esse mês, são dois apartamentos, duas unidades por mês eu vou ter que vender. Nossa, eu não consegui. Eu vou ter que, enfim, vou ter que dobrar a meta. Vou ter que falar isso, vou ter que dobrar a meta. E chega no final do ano, Marcos, você não conseguiu, você ficou doente. Você botou uma meta que já antecipou o teu espírito, né? Você já começa a ficar doente. Chega no final do ano, você fala, nossa, será que essa profissão é minha e tal? Eu não, eu já trabalho com projeção. Qual é a minha projeção de agosto a dezembro? Minha projeção é dez imóveis. Não, minha projeção é ver o que vai acontecer nessa velocidade que eu estou até dezembro. Quando eu chego em dezembro, eu não tenho número de metas, eu não tenho dez. Eu tenho o que eu vou conseguir, quanto, entendeu? Quando eu chego lá, eu posso ter conseguido cinco, como eu posso ter conseguido dez, como eu posso ter conseguido quinze. E o meu espírito está em paz. Sim. Entendeu? Você joga a favor do seu próprio interior, entendeu? E hoje os corretores, eles são muito ansiosos, né? Desenvolvendo vícios. A gente vê corretores que fumam bastante, corretores que bebem café bastante. Mas isso o jornalista também bebe. É. Não adianta. É ansiedade. A gente trabalha com antecipação. E na verdade a gente teria que trabalhar com projeção. Fica muito mais leve. Quantos novos clientes o Marcos vai trazer até o final do ano? Não, não quero saber. Eu quero saber que se eu continuar nessa pegada, eu vou ter X de resultado lá na frente. Mas hoje é assim, ó, hoje comprar apartamento em Itapema, Porto Belo, Balneário, Pissarras, Penha, Navegantes, até Barra Velha, para quem vai investir, dá mais dinheiro do que guardar saca de soja. Dá mais dinheiro do que comprar barra de ouro, né? Dá bem mais dinheiro do que investir em dólar futuro, porque tem toda uma solenóide aí. Perfeito. O que mais que dá para citar, falei soja, falei em barra de ouro, falei em dólar, fundos de investimento, não sendo fundos imobiliários, né? Carteira de tesouro direto. Ações. Ações. Dá mais. Ações até pode ser que tu consiga virar, né? Principalmente se você investir em carteira imobiliária, você consegue uma rentabilidade, no caso de Itapema, superior a 22%. Qual é o investimento? Não tem. E aí, você olha para o corretor, ele tem que entender um pouquinho de cada coisa, né? Ele tem que entender um pouquinho. Se ele vai trabalhar com o pessoal do agronegócio, se ele vai tentar fazer assessoria imobiliária para o pessoal do Mato Grosso do Sul, para o pessoal do Mato Grosso, para o pessoal de Brasília, de Goiás, de Tocantins, para trazer esse povo para cá, ele tem que entender de soja, de milho, de gado. Sim. Se o cara quer ver... Ele tem que saber os hectares. Os hectares. São Paulo é uma coisa, Tocantins é outro hectare. Goiás é outro. É. Tem que saber de medidas. Tem que saber de medidas. Se ele vai vender para o povo de São Paulo, que está lá na Bolsa de Valores, ele tem que convencer o cara de que os investimentos que ele está fazendo lá dentro da Bolsa de Valores podem vir a ser ou menores ou menos estáveis do que o mercado imobiliário. E aí eu te pergunto, esse povo realmente está focado nisso? Eles estão olhando para isso? Quem está vendendo realmente está trabalhando com essa questão ou é mais uma questão de oportunidade? Pois é, Marcos, o que acontece? Vamos falar de capacitação. É o nosso tema, né? Desenvolvimento do corretor. É o que ele enxerga, o macro que ele enxerga. Os eventos ocorrem de 2018 até 2023. Participo de vários eventos de colegas, amigos. Estamos envolvidos em lançamentos de construtoras, inteligência de eventos em construtoras e eventos de capacitação. O que eu vejo? Eu não vejo macro. Em todos os movimentos sempre é micro. Entendeu? Porque as pessoas vendem. O que eu falei para você, a região ela vende sozinha. A gente só precisa direcionar. Por esse motivo, a classe procura menos a capacitação porque está vendendo. O maior interesse nosso é vender. O corretor é vender. Só que quando você olha agro, nós estamos falando de agro, fundos, você começa a comparar investimentos ou porque ele não investir aqui, investir aqui. Quando você começa a fazer esse tipo de desenho, Marcos, é só para aquele que está buscando conhecimento. É só aquele que entende mesmo. Quem que entende? Quem está buscando esses conhecimentos em eventos, treinamentos, capacitações, imersões. Eu tenho uma galera que a gente acompanha. Saem daqui, vão estudar em São Paulo, Rio de Janeiro. Vão buscar conhecimentos. Tem vários eventos gigantes pelo Brasil. Saem buscar conhecimentos. Essas pessoas, quando você analisa a fundo, são as pessoas que têm resultados grandes. Mas a pessoa não estuda, não capacita e tal e também tem números. Beleza, está tudo certo. Mas o que tem, ela tem um network maior. Ela tem parcerias maiores. Então o que eu vejo hoje? Que a oportunidade é macro. Só que quem exerce a oportunidade, o tempo oportuno é aproveitado por micros. É poucos corretores. Nós estamos falando de Floripa, Joinville, aproximadamente 8 mil corretores. 8 mil corretores. Os nossos eventos, ele tem um objetivo que é colocar no máximo 400 corretores por causa do network. Então a maioria dos nossos eventos é 250, 300 pessoas. Porque quando acaba o evento, a gente quer trocar cartão, quer conversar, falar de negócios. Entendeu? Beleza. Vai em outros eventos, 400 corretores. Outros eventos, 300, sempre... A não ser que é um evento único no ano e tal. Aí tem lá um aglomerado de mil corretores. Ainda é pouco. Entendeu? Ainda é pouco pela magnitude de corretores que temos. Então eu percebo que a oportunidade é macro. A chance de estudar é macro. A chance de negócio é macro. Mas aqueles que querem buscar é micro. É poucos. O Romulo, tem alguma perspectiva de mudança nessa realidade para os próximos anos? Pois é. Eu acredito que sim. Pelo próprio digital. O digital abriu portas. Fez uma poluição de muitos, de muitos, falando muitos. Mas, por um outro lado, abriu o start para muitos corretores que estavam parados. Porque tem muito corretor que não gosta do presencial. Ele não vai deslocar. Vou ter que ir lá deslocar. Mas ele está aqui almoçando, ele liga uma live. Ele liga uma capacitação. Eu faço vários cursos de corretores. Eu faço o curso do corretor vencedor do Altamir Rocha, que é um parceiro nosso. Do treinamento. Faço o evento de treinamento e estou treinando. Para eu ensinar, eu preciso aprender. Faço o curso do Pablo Marçal. Faço o curso do Darlan Souza. Não para de estudar. Vai em imersão. Então, para você ensinar, você tem que estar. Para você falar de negócios, parcerias, você tem que viver isso. Então, eu acredito que há um cenário diferente. Até de recursos diferentes. Que nem, por exemplo, nós estamos aqui em Itapema, a DWV. Ela traz, por exemplo, na palma do corretor, a oportunidade de ter todos os acessos à informação das construtoras parceiras da região. Isso, para mim, é um tipo de capacitação. Entendeu? Porque ele está ali treinando as tabelas. Ele está treinando ali o tete dele mesmo. E ele sabe, na hora que o cara sentar na frente dele, o que ele vai oferecer de cada uma das construtoras. Justamente. Porque a grande luta das construtoras hoje é fazer o corretor oferecer o produto dela. Justamente. Então, agora, uma coisa que nessa parte do digital que eu percebo e que eu acho que é um desafio para o corretor, assim como é um desafio para nós, na imprensa, é a questão dos algoritmos. Os algoritmos estão se restringindo. Estão sendo feitos cortes, assim, fora do comum. Show. E à medida que isso vai afunilando, é um negócio cada vez mais para poucos. E cada vez mais para pessoas que descobrem nichos, para pessoas que descobrem alternativas e que focam em oportunidades. Justamente. Então, tem um grande desafio. Quem é o Romulo Corretor? Quem é o Romulo Corretor, ninguém conhece. Se eu fosse só o corretor, eu ia ser só mais um corretor. Aí eu vejo na oportunidade de fazer inteligência em lançamentos de eventos. Esse ano eu fiz cinco lançamentos com a Ben Fabriani. Olha que show de bola. Não é para qualquer corretor. Trabalhar junto, fazer lançamentos junto. Estou dando só um exemplo. Vou fazer o terceiro evento, o W Connecta W Celente, esse ano também, aqui em Itapema. Mas quem é o Romulo Corretor? Quando a gente começa a falar em inteligência em eventos no mercado imobiliário, eu tenho autoridade. Entendeu? Quem faz o evento de mais recorrência e constância no litoral catarinense hoje, litoral catarinense, é o Elite Conexão Imobiliária. Nós estamos na quinta edição, público de 250, 300 a 400 corretores. Quem é o que faz isso daí? É o Romulo? É a Herst? Entendeu? Isso eu tenho autoridade. Pós-evento me gera os business. Entendeu? Então, por isso que eu vi uma oportunidade, vi uma porta aonde eu estou com corretores, construtoras. A construtora é meu cliente primário, o corretor é o meio para a gente escalar junto. Entendeu? Mas quem é o Romulo Corretor? Entendeu? Porque o corretor está lá. Tira foto, coloca o imóvel. Faz um vídeo apresentando imóvel. Mas o que ele pode fazer a mais? É aí que você entra. Aqueles que acham o nicho, a oportunidade, nas oportunidades que surgem redes sociais todo momento. Nós temos o Ricardo Martins. Ele foi o rei do TikTok na pandemia. O cara é um case de sucesso. Entendeu? Mas ele achou o nicho dele no TikTok. E quantos que depois disso foram para o TikTok? Nós temos uma outra corretora em Franca, a Mariana. Tem um abraço para a Mariana que estamos negociando para ela vir em um dos nossos eventos. Ela faz vídeo estilo Charlie Chaplin. Eu acho muito top. Ela não fala nada. A pessoa vem, ela faz assim, ela chama. Como se fosse cinema mudo. Cinema mudo. Faz assim, o câmera vem, ela apresenta. São casas feitas em lotes pequenos. Ela vem puxando, vai mostrando. Cara, espetacular. Termina, a mensagem está pronta. Não precisa falar que aqui tem tanto, não sei o que. Característica não vende. O que vende é valor. Então, se o cliente olha para você e fala assim. Cara, isso que me interessa é valor. Ah, mas aqui tem uma garagem, aqui tem suíte. Às vezes não é o que o cara quer. Ela entendeu o algoritmo da rede social. Pegou na hora. Pegou na hora. Entendeu? Então, é valor. Agregou valor. Então, quando eu quero ver algum lote para investimento. Ou lote para comprar uma casa lá em Franca ou região. De 7 por 10. 8 por 12. Terrenos pequenos. Que para ficar top, eu procuro a Mariana. Pronto. Entendeu? Então, a mensagem é essa. Agregou valor num tipo de nicho de produto. Quem é autoridade naquele tipo de produto é corretor tal. Quem vende alto padrão aqui e tal. Que nem, por exemplo, quando eu vou falar de FG, para mim, eu lembro da Karina Esmanioto. Entendeu? A Karina Esmanioto vende muito FG. Entendeu? Então, é isso que é interessante. Quando eu lembro de um lugar, eu lembro de um determinado corretor. Porque é um posicionamento. Ele viu o algoritmo, se posicionou e virou autoridade naquilo. Essa questão de se posicionar, ela é fantástica. Aqui no visor. Como é que a gente está procurando fazer isso? A gente tem trabalhado no sentido de oferecer para o mercado, para as construtoras. A possibilidade de você ter um conteúdo jornalístico. Legal. Que é um produto que não estava disponível na região. Por isso que a gente trabalha oferecendo os produtos jornalísticos. O que você vai ter se você trabalhar com o visor? Você vai ter uma reportagem, duas, três ao mês. E a gente vai querer... O que a gente vai querer dar para ti? A gente vai querer dar a possibilidade de você ser reconhecido dentro daquele nicho. E realmente você conseguir não ser apenas um que faz a própria live. Não ser o cara que faz o próprio vídeo. Não ser o cara que faz a própria mensagem. Mas você está inserido num contexto e você tem a notoriedade. Esse é o nosso case aqui. Vira um canal. É, um case aqui do visor que moleste a parte. Tem dado bastante resultado para a gente. E dado o resultado para os nossos parceiros do programa Mercado Imobiliário. Mas esse é o caminho do negócio, Romulo. O digital é um dos grandes caminhos. Você ficar sentado na imobiliária realmente não vira. Apesar de que se você olhar para Itapema, a quantidade de imobiliária, a quantidade de farmácia é quase igual. É, por metro quadrado é quase igual. Mas por que tem que ter isso, Romulo? Pois é, é posicionamento. É posicionamento? É posicionamento. O que é interessante? O digital é um assessor para você vender mais. Existe venda, existe parceiros que só vendem digital. Mas não é todo mundo. Tem pessoas que só vendem digital, nem no físico vende. Às vezes o cliente da imobiliária está no exterior. Então só vende para o exterior, para os brasileiros que investem. Mas o digital, para mim, no meu ponto de vista, é assessoria para o TET. Entendeu? O TET não se perde. É muito importante você ter o posicionamento. Por isso que existem as imobiliárias. Onde que eu te encontro? Você vai me encontrar na rua tal. Número X. No lugar bom. No lugar bom. Bem arrumado. Isso. Porque tem muitos corretores que ganham milhões, mas o seu escritório não condiz com os milhões. Entendeu? Então você cresce, as coisas crescem, você também se posiciona como tal. E ganha credibilidade. Credibilidade. Porque você tem que ter aquilo que você prega e tem que ser exemplo. Não adianta você pregar e não ser o exemplo. Com certeza. Como é que você vai falar? Por exemplo, você está pregando amor, mas você não tem amor no coração. Você está pregando ser um bom vendedor, um bom corretor, mas você não é um bom corretor e não é um bom vendedor. Então é por aí que a gente vai. Mas eu acredito que o digital é um assessor. É uma porta, é um caminho para trazer o cliente para você. Por exemplo, vou fazer uma campanha de venda. Você faz uma land page, traz o cliente, aí você faz um funil. Até ele chegar no corretor, é digital. Quando chega no corretor, você humaniza. Beleza, aqui é o Romulo, vou te ajudar aqui. Ah, foi e tal. Fechou tudo digital, beleza. Não fechou digital, eu quero conhecer. Eu quero ir aí conhecer a cidade. Às vezes é um lançamento, não tem o produto, mas a construtora já tem outros produtos. Já leva para conhecer outros produtos, aí vai humanizando o atendimento. A meta hoje é mais humanização do que tirar a pedida. Ah, humanizar é interessante. Humanizar é interessante. E o que o Romulo, a Erste estão programando, além desse evento de Itapema nos próximos dias? O que tem previsto para os próximos meses? Como é que vocês querem encerrar esse 2023? Eu diria que 2023, quando a gente passou aqui, passou muito rápido com menos de seis meses, Vai voar ainda mais o segundo semestre. Então quem está na frente do mercado, já se planejou, já se organizou. Por isso que eu te pergunto. O que vocês querem fazer? O que vocês vão fazer de legal nos próximos meses? O que vem por aí? Olha que interessante. Anos anteriores, 2022 para anos anteriores, os nossos eventos ou a região começaram a fazer eventos a partir de março, abril, pós-carnaval. Esse ano não. Eu estou fazendo um evento por mês, desde janeiro. Final de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, enfim. Nós já fizemos evento esse ano em Itapema, um Elite Conexão Imobiliária. Só que ele era misto. Ele era homens e mulheres, corretores e corretoras. Agora em outubro nós vamos fazer só de mulheres. Que é outubro é o mês do combate ao câncer, de mama e tal. A gente vai aproveitar e fazer essa inspiração. Esse ano totalmente diferente. Todos os meses, evento. Então, agosto. Agora nós estamos em agosto. Estou fazendo uma negociação de um evento menor. Beleza. Mas setembro. Estamos em Campinas. Corretores gigantes do mercado imobiliário. Onde eu faço uma assessoria para o palestrante Altemir Rocha. É um evento de dois dias, três dias na verdade. Então a gente está fazendo todo esse desenho para setembro lá. Aí a gente vem em outubro. Itapema. Dia 19 do 10. Para 150 mulheres. É vagas limitadas. 150 mulheres. Vai ser no Hotel Intercity. Então é muito bonito que tem aqui em Itapema. Hotel novo. Vai ser ali. Isso em outubro. Novembro nós temos Balneário Camboriú. Dia 7 do 11. Um evento só também para misto. Elite Conexão Imobiliária. Aí nós vamos para Fortaleza. Vamos para Fortaleza. Gigantes do mercado imobiliário lá. E dezembro W Conecta. Da W Celente. Isso é o que está se desenhando. Ontem eu estive com outro treinador palestrante. Que ele quer vir no final de outubro e de novembro. Mas como está em andamento vai ser na Praia Brava. Aquela região ali. Um evento também de alto luxo. Que está vindo para essa região. Mas assim que finalizar a gente pode falar um pouco mais. Mas é bastante coisa. Mais de sete eventos até o final do ano. Mais de um evento por mês. É o reflexo de um mercado que a gente tem certeza que não vai parar. Não para. Não para. Mas pode ficar tranquilo que não para. Ainda que ele seja cíclico. Em termos de vendas. O que acontece? Início do ano. Primeiro semestre. Algumas interrogações. Governos novos. Achávamos que ia ficar. O pessoal ia pôr o pé no freio. Alguns até tirou o pé do acelerador. Mas deixou na banguela. Entendeu? Pisaram no freio. Tirou um pouco. Tipo um carrinho mil. Para ver. Só para ver. Segundo semestre não. Muita curiosidade. Muita coisa acontecendo. Muita gente sondando. Muitas coisas vindo na palma da mão. Negócios aconteceram. Então agora a tendência é pegar uma força. É porque o imóvel é diferente. O imóvel. Se você está com medo. Você vai no imóvel. Se você está querendo acelerar. Você vai no imóvel também. Dá problema nas ações. As pessoas vêm para o imóvel. Deu problema na Argentina. Estava conversando com o pessoal que faz lançamento na Argentina. A galera lá está com problema financeiro. Inflação alta. Tudo mais. Estão tirando do agrodinheiro. Trazendo esse dinheiro para o mercado imobiliário Brasil. Olha que legal. Então bota aqui no mercado imobiliário Brasil. Cresce. Quando estabiliza. Volta. Entendeu? Então assim. Sempre o mercado imobiliário. Ele é um lugar para você respirar e ter segurança. Amigo. Se a gente quiser. A gente vai até seis da tarde. Tem muito assunto. Tem muito assunto. Eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui hoje. Agradeço. Sei da tua agenda bastante corrida. Bastante complicada. A nossa BR-101 não nos ajuda nos deslocamentos. Verdade. Então eu te agradeço muito. É muito rico a presença de pessoas como o Rômulo no nosso trabalho aqui. E já vou deixar o convite para vir de novo. Para a gente falar de outro assunto. Para a gente falar de um evento específico. A gente está sempre por aqui. Está Rômulo. Sempre estamos com palestrantes, treinadores juntos. A minha parte é fazer essa intermediação. É escalar. E eu espero trazer um dia eles também aqui. Para a gente fazer um bate-papo em três, quatro pessoas. Porta aberta. Porta aberta. E agradeço. Espero também ter avisor no nosso evento. Com certeza. A porta está aberta também. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Obrigado, amigo. Mais uma vez. o Mercado Imobiliário SC desta semana vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais ao vivo para você. Tchau, tchau.